Música Estamos aqui na Fundação Cristiano Varela. Sabadão, manhã gostosa e tranquila aqui em Murié, Minas Gerais. Com a participação exclusiva de Maria Eduarda. Não é Maria Eduarda? É. Manhã gostosa aqui, né? Fundação Cristiano Varela. Um lugar muito bonito. Bom poder passear com a família, com os amigos. Um lugar aqui muito bonito. O dia tranquilo, gostoso, maravilhoso. Aqui na Fundação Cristiano Varela. Ao céu azulzinho. Manhã maravilhosa aqui. Lugar muito bonito. Olha, que natureza bonita, hein, Maria Eduarda? É. Bueno, olha, que natureza bonita. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Lugar bonito, hein, Mariduá? Que lagoa muito bonita aqui, ó. Fundação Cristiano Varela. Olha que lugar maravilhoso. Vamos ver os peixes? Vamos ver se tem peixe, né, Dudu? Tem peixe bonitinho. Costumo ter uns peixes muito bonitos aqui, ó. Olha! A lagoa aqui é maravilhosa. Olha o sol batendo, dando reflexo. Meu Deus! Que lugar lindo, ó, é. Lindo lugar aqui. Uma lagoa maravilhosa. Lugar bem aconchegante. Ali, vai. Olha que lindo, olha a quantidade de peixe que tem aqui Maria Eduarda, olha, que lindo. Que lagoa maravilhosa aqui no Fundação Cristiano Varela, olha que natureza linda. Manhã gostosa aqui, sabadão, né? Que lugar lindo. Nossa, olha que bitela, é fantástico. Oi. Nossa, olha que bitela, é fantástico. Nossa, olha que bitela, é fantástico. E chega o final de mais uma filmagem aqui deixa o seu like, se inscreve no canal, sejam todos bem-vindos maravilha, até o próximo vídeo, Mariduarda valeu, tchau 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 Tchau